Contrariano o que disse o ex-ministro Eduardo Pazuello na última quarta-feira, documentos entregues pela Pfizer, a CPI, apontam que o governo ignorou pelo menos 10 e-mails sobre a venda de vacinas em apenas um mês. As mensagens foram enviadas entre os dias 14 de agosto e 12 de setembro de 2020, quando o presidente mundial do laboratório também mandou aquela carta ao Brasil. Acabou, tá aí, nós já conhecemos essa história, agora está documentado. São 10 e-mails. Ah, não, mas nós só demoramos um mês. Hã? Não, aqui são 10 e-mails ignorados ao longo de um mês. O que provocou um atraso fabuloso na entrega de vacinas da Pfizer ao Brasil. Hã? E o que o Itamaraty tem com isso? A Folha de São Paulo revelou hoje mais um erro do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Um telegrama diplomático. A gente é bomzinho, né? É sabotagem mesmo. Telegrama diplomático, Reinaldo, obtido pelo jornal, mostra que o Ministério das Relações Exteriores demorou mais de um ano para criar um grupo para buscar vacinas contra a Covid pelo mundo. A doença chegou aqui no país entre fevereiro e março do ano passado. E o grupo do Itamaraty só foi criado no dia 12 de abril de 2021. Ou seja, só foi criado depois da saída do ex-chanceler Ernesto Araújo. Bom, o que mais precisa? O que mais precisa? E aí, eu falei hoje, nós falamos já aqui hoje, quem não estava acompanhando em São Paulo, no horário de São Paulo, que a França e a Alemanha vão doar 60 milhões de vacinas. Isso foi anunciado na reunião do G20. Líderes participar da reunião do G20. Quando se anunciou a doação de 60 milhões de vacinas. O Bolsonaro estava lá, Valeu Bem? Não, não quis participar do evento. Um dos epicentros da pandemia no mundo, o Brasil foi representado apenas pelo chanceler Carlos Franz. Vocês caem o quê? Ah, não, ah, mas você critica demais, tá bom. Me deem um motivo para eu fazer um elogio. Querem ver? O Pazuello andou fazendo afirmações na CPI. Eu lembro a vocês que tanto o governador do Amazonas como o de Goiás são aliados de Bolsonaro. O de Goiás ainda mais. Mas vamos começar pelo Amazonas. Exato. O ex-ministro disse na CPI que o governo federal, Reinaldo, decidiu não intervir na saúde do Estado depois de ouvir o governador Wilson Lima, que teria dito que não estava precisando de ajuda. Isso é a versão do Pazuello. Acontece que o governo do Amazonas se manifestou oficialmente agora e disse que nunca recusou qualquer tipo de ajuda relacionada às ações de enfrentamento à Covid. Diante da contradição, o senador Renan Calheiros, relator da CPI, afirmou que vai propor uma acariação entre Pazuello e o governador do Amazonas. É. Agora, o Ronaldo Caiado, o Volios Benes, o Ronaldo Caiado é um aliado de Bolsonaro. A gente já fez defesa de Bolsonaro. Até agora não o vi mudar de ideia que estará com Bolsonaro. É um aliado de Bolsonaro. Agora ele é médico também. Aliás, um ortopedista com reputação internacional, com trabalhos publicados. E o que nós temos a dizer sobre Goiás? Temos a dizer sobre Goiás, sobre o hospital de campanha. Indagado ontem sobre os hospitais de campanha, o ex-ministro Pazuello garantiu que o governo federal não fechou nenhum deles. E um dos poucos que existiam em Águas Lindas de Goiás funcionou por apenas quatro meses, fechou em outubro do ano passado. Questionado exatamente sobre isso, Pazuello afirmou que o Ministério da Saúde só fechou essa unidade a pedido do governo de Goiás. Só que aí o governo de Goiás, aliado do presidente Bolsonaro, desmentiu. O ministro diz que a decisão foi exclusivamente do Ministério, que o Estado chegou a pedir para que o hospital funcionasse até pelo menos dezembro e que foi negado pelo governo federal. Olha, desculpa, já perdi a paciência. Quebra o sigilo de todo mundo. Quebra. Quebra. Vamos brincar agora de ficar mentindo? Quebra o sigilo. Porque virou um assinte. Bob, e você dá escapadinhos de vez em quando? Não. Nem documentada, nem sem documentar? Não. Não, certeza. Meu advogado orientou a falar não só. É, mas estão querendo aí. Isso daí, inclusive começou isso daí com um cara que é meu aliado, pô, vai. A CPI da Covid, Reinaldo, foi atrás dos passeios do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Quer colher informações locais, data, hora e tal. E aí foi perguntar para o gabinete da presidência. E sabe o que eles responderam, Reinaldo? É. Que não sabiam de nada. É. Em resposta à CPI, o chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria Júnior, informou que, em pesquisas realizadas nos arquivos deste gabinete pessoal, não foram identificados registros oficiais de deslocamentos do senhor presidente da república a comércio de Brasília ou ao entorno do Distrito Federal. Seria um ghost? Não bastando haver um Bolsonaro oficial, também há fantasmas de Bolsonaro que dão as saídinhas, hein? O validei do presidente? Ora, tenha santa paciência. É uma ideia errada do senador Randolfo Rodrigues, que tem tido um comportamento muito bom na CPI. Vai lá. Vice-presidente da CPI da Covid no Senado, ele defendeu que a comissão possa fechar acordos de delação premiada com pessoas que queiram denunciar crimes apurados pela CPI. O tema, porém, não foi bem aceito por todos os integrantes da CPI. Juristas ouvidos pelo jornal O Globo também discordam, assim como Reinaldo, dessa iniciativa. É, não tem, veja, a menos que se vote um novo texto legal, o Randolfo sabe que a lei 12.850 não autoriza a CPI a fazer delação premiada. Aliás, não autoriza nem a Polícia Federal, o que é uma aberração já a Polícia Federal fazer delação premiada. Delação premiada, obviamente, tem de ser feita por aquele que é o órgão acusador, que é o Ministério Público, que é o Ministério Público que vai apresentar a denúncia. Então o Brasil já tem uma disfunção, que é um Ministério Público que investiga com poder de polícia, o que a Constituição não lhe dá, e tem uma polícia que está fazendo delação premiada, o que a lei também não autoriza. Com a lei que temos aí, a lei 12.850, é impossível, aí sim, se o senador acha que a CPI deve ter a prerrogativa de fazer delação premiada, né, então é preciso votar uma lei nesse sentido. Com a lei que temos, isso é impossível. com a lei 12.850.